Fala, Carlão! Continuo aqui no Fórum Nacional de Agronegócio, aqui em Gampinas. Aqui do meu lado está o Jacir Costa, mostrando mais uma vez o que eu tenho visto. A brasileira de cima do agro, presente aqui no evento. Jacir, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus e você. Tudo ótimo. Chato de ouro, né? O grande evento aqui hoje, né? Foi um grande evento, um tema super importante, um tema de sucessão. Nós dependemos disso. A sucessão foi tratada em todos os campos, na produção, nas entidades e também nas empresas. Então, isso é uma coisa muito importante para apresentar a proporcionalidade brasileira. E falando em entidades, queria que você falasse um pouquinho do trabalho no COSAG também. Bom, o trabalho no COSAG está sendo muito gratificante. Nós estamos conseguindo trazer várias no COSAG excelentes palestrantes. Nós tivemos a palestra do professor José Pastor, que fez uma análise sobre a reforma trabalhista, seus impactos no agronegócio. Tivemos o Zé Roberto Negócio de Barros. O governador Geraldo Alckmin, uma apresentação sobre o agronegócio paulista. Muito interessante e uma presença maciça nós tivemos, então, de 150 pessoas. Eu acho que está sendo muito gratificante e eu espero que tenha uma maior participação, porque é assim que a gente vai agradecer a você. Querido, muito obrigado. Obrigado a você. Um forte abraço. A gente se vê lá no COSAG. E é isso aí. E esse palacarlão aqui com o Jacir vai ficando por aqui. E esse palacarlão aqui com o Jacir vai ficando por aqui.